O que interessa é o que você pensa e quem não gosta de mim pensa. O que interessa é que eu represento o que você vai ligar junto a mim. O que eu digo é só colorado. Então pode falar um pouco de graça. Não pode falar um pouco de graça. Não vai falar uma coisa. Não pode falar um pouco de graça. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL